Quando estiver triste, lembra, primeiro é pra baixo O resto é pra cima, acelere, põe pra derrecer das falas Salve galera, vídeo que fale E hoje eu vou tá dando dica de corredor aí pra você que vai pegar pela primeira vez E eu sei que tem muita gente aí que tem medo de pegar trânsito intenso, tá ligado? Mas hoje aí eu vou mostrar pra vocês que não é esse bicho de sete cabeças Tô aqui no horário de pico galera, pra mostrar isso aqui pra vocês na prática E uma coisa que eu indico pra vocês aí, eu oriento vocês Quando vocês forem pegar o corredor pela primeira vez Procura praticar aqui galera, atrás dos carros, deixa o corredor livre Não inventa de querer pegar logo o corredor Fica aqui atrás do carro, deixa os caras aí passando no corredor, entendeu? Anda que nem carro aqui, tá ligado? Que é aqui que você vai pegar a base de acelerar, controlar a aceleração De minha embreagem, de tá parando Eu vou pegar esse trajeto pra vocês irem vendo como é Aqui ó, apertou a embreagem, parou Tá vendo? Aqui você não tá atrapalhando ninguém, entendeu? Você não tá incomodando ninguém Você tá na sua aqui ó, tá ligado? O carro querendo entrar aí ó Mas aí você vem aqui ó, ninguém vai te atropelar aqui não Parou, para aqui ó Não queira pular a etapa de aprendizagem E uma coisa aí que o inscrito meu galera me perguntou Foi assim Ah o Eito, aqui ó Ah o Eito, e a prancha que a gente faz no Detran A gente usa em que no trânsito mesmo? A gente usa galera, justamente aqui ó No equilíbrio que você tem que ter Vem meu filho Justamente no equilíbrio ó Eu tô aqui de primeira ó Tá vendo? Só tô controlando a aceleração aqui E o trânsito tá aí ó O que você não pode deixar É que o medo te domine Ao ponto de você não querer pegar um trânsito Aí ó, parou de novo Vamos parar ó Pé no chão aí ó Parou, parei aqui ó Fico de boa aqui no trânsito Tá ligado? Saiu O carro saiu, saiu ó Tá vendo? Mostra tudo pra vocês aqui na prática ó Tô indo de boa Aqui eu quero ir pra lá O que é que eu vou fazer? Eu já vou dar seta aqui ó Tá ligado? Já vou dar seta Sei que o guidom pesa E pra muita gente é difícil ter equilíbrio Entendeu? Olha o carro dando seta pra cá Isso aqui eu já sei que ele quer sair ó Eu tô de primeira galera ó De primeira marcha Já venho aqui devagarzinho ó Entro pra cá ó O que é que eu faço? Paro aqui ó Tá vendo? Eu vou tá falando dos cuidados aqui Rapaziada Que você tem que ter na hora que você for pegar o corredor Mas antes disso aí Você que chegou agora no canal E não é inscrito Caiu de paraquedas aí ó Já se inscreve Que eu tô postando dois vídeos por semana Tô trazendo mais conteúdo pra vocês aí Tá ligado? E você que já é inscrito Deixa o like aí pra fortalecer Que ajuda muito Beleza? E eu vou dar dica aqui agora De os cuidados que você tem que ter Na hora de pegar o corredor Eu vou falar aqui pra vocês Vamos lá No primeiro dia Pratique isso Anda igual carro Tá ligado? No segundo dia Já é interessante aqui Rapaziada ó Você já entrou um pouquinho no corredor Tá ligado? E com os seus cuidados ó No meio do corredor ó E com os seus cuidados que você tem que ter Na hora de pegar o corredor Primeiro Sempre preste atenção na sua frente Que tudo pode acontecer Anda devagarzinho ó Anda devagarzinho Segunda coisa Calcula o espaço ó Tá vendo? Ó Girou Vem pra cá Calcula o espaço Na hora de passar entre os carros Terceiro Já fique com a mão aqui E o pé ó Próximo freio Porque você vai precisar usar Uma hora ou outra Você vai precisar usar De emergência Carro parou Para ó Não vai querer inventar de passar Em um lugar onde você não dá Ó aí ó Tá todo mundo estressado Todo mundo com pressa Então não vai querer inventar de passar em um lugar Que não dá pra você passar Porque se o guidou pegar Rapaziada Pegar no carro É chão Vai bater Tá ligado? E aqui você vem Vem controlando Deu a seta Vou passar pra cá Tá vendo? Uma coisa que você vai usar muito também Aí galera É a buzina Olha o carro entrando Deixa o carro entrar Anda de boa Você não precisa Sua primeira vez Já querer Fazer igual os caras Que saem metendo no corredor Zig zaga Vai de boa Vai devagar O carro dando seta Faz tudo antecipado Galera Tudo antecipado Eu não sei se eu esqueci de Eu não sei se eu tô esquecendo De falar alguma coisa Pra vocês Então desde já aí ó Faz seu comentário aí Entendeu? Se ficou faltando alguma coisa E os cuidados Rapaziada Que você tem que ter É basicamente esse E uma coisa aí também Que os carros fazem muito Aí no corredor É que não dá seta Na hora de mudar de fase Isso aí você tem que tá ligado também Eles não dão seta Eles só fazem mudar Entendeu? E é o que mais causa acidente Aí no corredor Tô aqui devagarzinho De boa Ó 27, 26 km por hora Não vem nenhum maluco Atrás de mim Ó O que é que vocês fazem? Eu só montei a aceleração E vim aqui de boa Ah ué Tô com medo Joga pra cá atrás do carro Deixa o corredor livre Então desde já aí galera Aí eu peço pra vocês aí Vem um aí atrás Desde já eu peço pra vocês aí Me seguir lá no Instagram Que eu tô respondendo vocês Eu vou pegar agora aqui o corredor Vou procurar falar menos Pra vocês verem aí na prática Como é Tá ligado? Então vamos lá né E como você vai ter agilidade no corredor É praticando galera Eu me lembro que Quando eu comecei a andar de moto Eu sempre procurava sair esses horários de pico Pra tá praticando Tá ligado? E é uma coisa que você só vai desenvolver na prática A questão da frenagem também No corredor Entendeu? Usa os dois freios Ó a buzina aqui Eu vou procurar falar menos aqui Só pra equiparizar aí Muita gente aí tem pânico Tem medo Mas é uma coisa normal galera De início Vai Vai Abençoado Vai estourar o motor Parceiro Ó Tá vendo? Como é que os buzus fazem? É o que eu tava falando Voltando aí O que eu tava falando pra vocês Ó Não dá pra ficar moscando muito também no corredor É Procura praticar galera Tudo devagar Ó Eu só vou chegar ali o caminho Galera De mandar o salve pra vocês Ó Ó Carro querendo entrar Mas rapaz Sempre quando for trocar aí Rapaziada Você tá em um corredor For trocar de corredor Sempre olha Tá ligado? E se for ponto cego Dá aquela viradinha de cabeça Rápida Ó Ó Buzu Ó Ó Entendeu? Agora eu só vou passar ali no post Agora pra mandar salve pra vocês Pra encerrar o vídeo Se faltou repetindo aí Se faltou alguma coisa aí De eu falar aqui De orientar vocês aí Deixa no comentário Participa Porque meu prazer Galera É sempre tá respondendo vocês Quando eu Quando eu Quando eu fazia comentário No Nos vídeos dos caras no YouTube E não tinha resposta É a maior frustração Então a coisa que eu tô procurando Manter no meu canal É sempre tá respondendo vocês Esses vídeos aqui Esse vídeo aqui Era pra ter saído quinta-feira Mas só que Rolou um atraso Tá ligado? Porque deu Deu problema na câmera É só pra justificar mesmo Mas eu vou procurar Manter os horários certos aí Pra tá trazendo mais conteúdo Pra vocês E agora eu vou mandar salve Aqui pra não estender muito vídeo E até segunda-feira aí Como vocês estão vendo aí O dia e o horário Que eu vou tá postando aí O dia e o horário Que eu vou tá postando Então deixa eu entrar aqui Eu já vou cortar Mandando salve pra vocês aí Parando aqui Um salve aí pra Júnior Lima de Manaus Bruno Leonardo Daniel Alves Aniel Almeida Jorge Campoi Humberto Rodrigues de Fortaleza Marilê de Costa Ezequiel Silva Matheus Amorim Lingal Games Gabriele Alefe Gabriel Oliveira Maria das Graças E pra Marcelo Monfrone Pro seu filho Guilherme De dois anos aí Que acompanha o canal Esses foram os salve de hoje aí Tô me esforçando aí Pra tá trazendo mais salve Pra vocês também Porque é importante Tá ligado galera Vocês serem lembrados No vídeo aí E esse foi o vídeo de hoje Repetindo mais uma vez aí Eu tô respondendo As dúvidas de vocês Mais rápido lá no meu Instagram Tá ligado Me segue lá na humildade E eu vou ficando por aqui Tamo junto Valeu Fui Tchau 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 Tchau, tchau